E salve, rapaziada, tranquilasso com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, garinha, hoje é o seguinte, velho, estamos aqui no nosso incrível anime adventriz, rapaziada, cara, pra mais uma vez aí, tá fazendo aquela nossa tier list dos melhores personagens, só que agora, rapaziada, essa tier list aí não fui eu que fiz, e cara, não peguei de lugar nenhum, pô, quer dizer, eu peguei na verdade, né, então rapaziada, essa nova tier list aí, cara, quem fez foi simplesmente aí os próprios ADMs da Trello, pessoal, aí do anime adventriz, né, o pessoal que comanda ali, que cuida, né, particularmente ali da Trello, eles até que enfim fizeram aí uma tier list atualizada, rapaziada, então, cara, vamos tá aí finalmente pegando a tier list dos próprios desenvolvedores aí, né, E tá vendo quais são os melhores personagens aí dessa update e também no modo geral, cara, beleza? Então, garinha, já penso pra você, cara, humildemente, já chegar, deixa naquele seu likezão insano no vídeo, se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos, e também, pessoal, cara, não se esqueça, dá muito likezão nesse vídeo, porque seu likezão é muito importante, E também ajuda o vídeo a chegar pra mais pessoas, beleza? Então, garinha, cara, vamos tá partindo lá pra Trello, pra tá mostrando pra vocês, finalmente aí, essa tier list totalmente atualizada, arrumadinha, bonitinha, com todos os personagens ali, já no Evolve e no level máximo, beleza? Então, partiu pra Trello. Bora! Tá, prontinho, garinha, já estamos aqui, cara, na Trello, pessoal, então, ó, como vocês podem perceber, cara, finalmente aqui, eles já atualizaram todos os personagens, ó, aqui, ó, tá o Secretos aqui, ó, tá o Evolve aqui também, ó, o Evolve do Eto, do Arima, do Tatara, do Juzo, cara, já tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tá, pessoal? Pessoal, os personagens todo roupadinho, tudo, cara, já tá show de bola, rapaziada. Então, garinha, vamos lá, cara, ó, eles atualizaram aqui a lista dos personagens e vamos tá vendo aí como é que ficou, né, pessoal, a tier list aqui dos ADMs do nosso incrível anime Adventures, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, vamos tá abrindo aqui e, cara, e bora aqui, bora, ó, como a gente pode perceber aqui, pessoal, o cara, o nosso incrível Narutinho aqui deu uma boa caída, pessoal, ó, então, ó, aqui ficou o Mihawk, o Goku, o Dabi, o Kizaru, o Naruto, o Armin e também o Eren, né? Aqui são a lista dos piorzinhos, né, pessoal, dos piorzinhos e dos pior. Cara, eu não imaginei que o Goku, cara, eu tô usando o Goku, mas eu gosto bastante do Goku, rapaziada, não vou mentir não, cara, tá me ajudando muito aí o Goku a tá farmando umas geminhas e também o modo história, beleza? Aqui, pessoal, eu me surpreendi muito, rapaziada, não vou mentir não, cara, mas eu fiquei muito surpreso quando eu vi que o secreto novo tá no Rank C, pessoal, olha só que bizarro, cara, então, ficou aqui o novo secreto que é o Range Wise, esse novo personagem aqui que eu esqueci o nome dele, tá, o... o Kanek, né, pessoal, o... esqueci o nome aqui, é Noro, deixa eu ver, é Roro, deixa eu ver aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, cara, esqueci aqui o nome do... do personagem, tá aqui aos Mythic, né, meu Deus do céu, rapaziada, cadê aqui, cadê Legend, Legend, aqui, pessoal, olha lá, é o Touka e o Noro, acertei, pessoal, é o Noro, então, o... o anterior é o Touka, tá, pessoal, então, aqui, ó, na Tia Elite ficou o seguinte, né, ficou aqui o Touka, aí ficou o Kanek, pessoal, cara, eu fiquei surpreendido porque o Kanek, pessoal, é um personagem muito bom, cara, assim, melhor que os dois aqui, ó, né, que o Touka e o Noro, tá, o Kanek, ele é muito bom porque ele dá bleed, né, cara, então, isso é muito bom pra fazer o modo história aí, o modo INF, beleza, aí ficou aqui o Itachi, o Zeke e o Goku Black, beleza, agora aqui, pessoal, no Rank B, ficou o Madara, o Naruto bestial, né, e aqui, pessoal, ficou o nosso incrível Gohan, o Rengoku, o Diurno, o Barba Negra, o Irving, e também ficou aqui o Dio, cara, beleza, eu nunca imaginei que o Irving ia ficar aqui, cara, eu achei que o Irving ia ficar, pelo menos, no Rank A aqui, rapaziada, mas tá bom, né, cara, já que o Irving é um suporte, né, então, beleza, cara, aqui no Rank A, pessoal, é onde eu fiquei mais surpreso, por quê? Porque o Broly, cara, e o Katakuri, eles são excelentes personagens pra você tá utilizando, rapaziada, realmente, aí, o Broly e o Katakuri, eles são muito, muito bons mesmo, tá, cara, já o nosso Crível Eren, ele é um pouquinho caro, né, pessoal, bem carinho aí, Então, acho que eu concordo de ele ficar aqui, mas, cara, eu fiquei bem surpreso aqui de ver o Katakuri e também o Broly aqui nessa, no Rank A, beleza? Aqui, pessoal, no Rank S é onde eu fiquei mais surpreso, porque, pra quem não sabe, o nosso Incrível Levi, ele tomou um buff, rapaziada, sim, cara, ele tomou um buffzinho aí, tá? Então, por isso que ele deu essa subidinha aqui e ficou melhor do que o Broly e o nosso Incrível Katakuri, cara, então, foi algo bem que pegou todo mundo de surpresa com esse novo buffzinho do Levi, cara, então, algo bem interessante aí, né, então, se você quiser pegar o Levi, mas lembrando que é o Levi com Evolve, tá, pessoal? Não é o Levi normal, não, tá? É o Levi com Evolve, beleza? E aqui, pessoal, ficou o Secreto, né, o Lulu, o Akaino, o Barba Branca e o All Might, beleza? E aqui, né, pessoal, não tem como, né, cara? Aqui ficou aqui, cara, o top do top global aqui dos quatro melhores personagens atualmente dentro do nosso Incrível Anime Adventure, que é simplesmente o Arima, o Juzu, o Shanks e a Eto, pessoal, cara, esses quatro personagens, você tem que ter pelo menos um ou dois deles no Evolve, pessoal, porque, cara, a Eto tá muito roubada, pessoal, tá roubada demais, cara, e o Arima, meu Deus do céu, Arima também tá, Arima tá, ó, tá mesmo, já se abriu, já já viu, né, pessoal? Então, cara, eles tão muito roubados, tá, pessoal? O Shanks, né, nem se fala, e o Juzu também tá bem forte, rapaziada, com o Evolve dele, beleza? Então, galerinha, essa aqui, cara, é a nova tier list aí, tá, que saiu dos novos personagens, né, rapaziada? Agora sim, né, cara, da Trello, tudo arrumadinha, agora a gente sabe qual que é a verdadeira tier list aí, né, dos personagens, até porque quem fez foi simplesmente os próprios desenvolvedores aí do jogo, né, que cuidam ali do jogo, beleza, rapaziada? E aí, rapaziada, o que você achou, cara? Você curtiu dessa tier list ou você acha que não ficou legal? Comenta aí, pessoal, com que a sua opinião, cara, sobre essa nova tier list aí dos próprios criadores, né, do jogo, e também, pessoal, não se esqueça, cara, se inscreva e ativa o sininho, tá? Se você também é novo, dá o likezão também aí no vídeo pra poder ajudar, e é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!